Começou Fúria! Persos, Liquid e a Fúria Brasil e vende Uri. Fallen, Cielo, Skulls e Helica… Certo! Vamos! E a Liquid? Dinafly, Ekindar, Twistz, JKS… E aí o perigosíssimo novo jogador, ultimate! Perigosíssimo Nossa, peraí que eu acho que eu dei um vacilo aqui Vocês estão me ouvindo bem agora? Alô? Tamo, tamo, tamo Bom dia Quem sabe, né? Não chegou o momento, tigrão Cacera, tequindar Telo 3x3, bombe B É deles, C4 plantado É o retake mais difícil aí de dar Todo mundo entrando pela porta Olha lá, o NaFly É pegar esse cara e defusar Beleza, beleza, beleza Quem tem kit? Cacerado tem kit Aí, aí, é tudo nosso Nada deles Vamo É no round do Tchelo, hein? Beleza Vambora, velho, vambora Tava com um fitzinho O que que aconteceu com o nosso TS, tigrão? Também não sei, ó É Vamos averiguando 1,51 1,50 49 49 49 Beleza Vambora, velho Vambora 8 e... 8 e 34 Segunda-feira Forçado dos caras AWP Nocello Ah, essa é amaldiçoada, hein, Gal Mas hoje não É Hoje não, hoje não Hoje Pô, tamo nessa festa aí que... Aí, ó, toma Já foi Já, pra espantar a maldição aí da AW Agora liberou Agora tá aí, ó A gente gosta desse jogo com a Liquid A gente gosta, velho Dentro dos matchups possíveis Pra você pegar esse top 9 mundial Pô, a Liquid é um bom matchup, velho Olha aí Nossa, tava legal Mas a trade veio rápido Nossa, quase 46 segundos Ontem o Blade deu uma dica aí pra nós Falou, esse time da Liquid ainda é um pouco novo É bom não dar muito tempo pros caras pensarem Mas eu não sei como é que faz isso de CT Se é ruxando Não, cielo É, aqui Nossa, a gente ainda acertou bem o round, velho Foi É, faltou acertar, né Todos os tiros gerais E a Fúria vai tentar fazer isso, né Porque a Fúria tomou isso pra Imperial, né Esses avanços, esses quebra-meio aí Mas a gente teve chance A gente teve chance Eu esqueci o YouTube, não Salve pra galera do YouTube Tamo on aí, ó O link inclusive tá no chat aí da Twitch 4K aí, ó É, ela Mas pô, ainda pegou a killzinha dele, né Mas é parecer Com o X-Ray sempre parece Mas é É duro, velho Bom dia especial a Pocão Caramba, agora quando sobra 1x2 no Bomb B A gente já fala como se acabasse o round, né Acabou Esse é o nível do CS, né Não Que jogo assim É difícil, né O Yuri tava indo no clutch ali Esse round foi foda É Não pode, é isso Você nem tinha que ter ido na real, né Sim, podia ter ido pegar a W Vazar, se pá É É uma questão de Não é nem só estatística, pô É uma questão de que Pra ele ganhar o round É É Não vai acontecer Eu e o Gal, a gente fez uma Uma faculdade com a inteligência artificial da Blast, ô Tigrão Então é, cara É Não, e assim Toda hora que sobra esses rounds A gente já sabe o percentual, velho Por mais, por mais, né Que a gente tenha fé e tudo mais, Tigrão Eu acho que a gente deve a verdade pro telespectador Explicar pro telespectador Que o jogador brasileiro Ele vai na base da fé Mas que não vai dar, tá ligado Eu acho importante, velho É legal Realidade Pode ser que o jogador não saiba que ele vai perder Mas a audiência vai saber E aí, uma vez ou outra, né O tigrinho tá bugado E aí bate, né Uma vez ou outra Cara, eles tão voltando o varanda Ultimate A gente se mexeu, velho Não, mas tá Vambora Vambora Comecinho Comecinho Mapa aqui Pique da lei Toma Beleza, Skulls O cacerato tá chegando Ó Já foi ali o Fallen Hum, vira o cacerato Aí ficou difícil Já puxaram ali pra ele Vai ser dois a um liquid Eco nosso Esse forçadinho sem scout de Dust2 É bem raro de ganhar, hein É, bem Você tem que ir punindo, né Quase sempre giram ao redor de uma tag, velho A Dust2 de CT Pra ganhar a forçada Tem também No outro jogo também Rolando Falcons Viva na competição, né Partida de eliminação também Falcons 0 VP1 Jogo difícil aí, né Jogo pra ambos os lados aí Um matchup que dá pros dois ganharem Mas é... Um jogo bom Aqui uma coisa Eu não sei se a gente vai ganhar ou vai perder Eu acho que a gente vai ganhar, né Mas se por acaso a gente perder Eu sei que vai ter jogo, velho É, vai ter jogo Isso aqui é... Fury Liquid vai ter jogo Ultimate 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 Esse menino é bom, viu Esse menino Se entrega, Yuri Antes do Ultimate chegar aí pra... 3x1 3x1 Vambora Viu a entrevista do Blade, Apocão? F, Apocão Gal, eu vi, velho Eu vi, velho Eu vi, velho Eu vi a entrevista do Blade, velho É, daí God God Blade, velho God Blade, velho God Blade, velho Tava vendo aqui hoje cedo, velho Eu tava falando aqui do forçado da FURIA A FURIA tinha arriscado 4A no forçado E por causa de uma smoke e meio Dois caras se mexeram, né E foi uma leve mexida Que a FURIA poderia ter ido muito melhor Naquele forçado, velho Caramba, minuto e 30 É só o For Fallen 1x3 Ultimate é bom, velho Ultimate na Blast já deu pra ver Ultimate é muito bom esse garoto aí, velho Não sei Né O scout, o olheiro aí Que trouxe ele Que falou que ele era o cara Pá Ultimate Pô Ultimate muito maior aí Do que Cádion, velho Pra esse time da Liquid Caiu a pressão Mas vamos se manter, velho Vamos se manter Vamos se manter Ou já acabou Não, mas eu acho que, né O que eu falei O forçado impactou Porque a FURIA joga o primeiro armado Perdendo de 3x1 Sem AWP E a gente viu pela Imperial Talvez um time que dê pra gente se basear Bastante O que é um CT forte Da Dust 2 O quanto é importante Ter o AWP, né Então a FURIA agora Tem que fazer um CM 5x1 pros caras E começar Até essa mobilidade De AWP do Fallen O trai que o diga, né O trai que o diga O trai que o diga O que é que dá Tudo na mão do Skulls Trago notícias boas também, Tigrão Manda Sempre bom A notícia boa É que deram, né Ajeitaram o perfil do seu filho aí Snowzinho, né A notícia não tão boa É que ele ainda tá um pouquinho Atrás Do Donk Mas tá ajeitado agora, pô Aí, ó Deu 25 mil 25 mil, não é? Foi God Foi God Foi God, velho Pô, a gente bate esse 30 real, cara Bate Bate Não adiantou o Trollzão Aí, ó Já deram uma ajeitada lá, pô Não, escamado nada Operado nada Cuidado aí, NaFly F F Pô, ainda não Skulls, velho Ó lá Ó, Naf Você tava de rodagenzinha com Skulls No último jogo Agora é isso? E aí, vamos tomar assim mesmo, apocão? Temos cheio de folha É isso, velho Aí, olha Olha lá como é que tá, ó Temos cheio de folha Com bastante escrito, hein O cara tá só com um caderninho, ó O ilusionista, ó lá Não tem nada escrito ali, ó Tá vendo? Ó lá O ilusionista Ué Você viu? Tinha um... Caraca É Ou ele escreve de caneta branca Eu acho que ele escreve de caneta branca, pô O Tigrão O que é 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 Mandou um balmo ainda aí, pô. É, então, 8h40, pô. Caramba, segundou, né, pessoal, chegando aí, saindo de casa, chegando no home office, ainda nem, não sei nem se já chegou no home office e já tá aí, ó. Pô, velho, toma esse espeto! Aí, a W, pô. É isso, velho, é isso, não é muito segredo, não, essa W é importante, velho. Toma, volem. Aí, ó, 3 kills, 3 kills já. Tá vendo? 3 killzinhas. O trai que o diga, né? Vai queimar! Não vai queimar. Que magia é essa? Caramba! Sustentou, né? Ele não tinha nem smoke, ficou ali. Estátua? Beleza, Tchelo! Aí, 5x2, velho, 5x2. Vamos fazer economia ali um pouquinho, manter os quatro vivos. Tem a dual AW aí, que é importante. Beleza! É isso, ó, os caras fizeram uma economia muito boa, né? Mas agora é importante a gente ir fazendo round, fazendo round, manter essa AWP, porque é muito importante, a gente já tinha falado. É, agora é o primeiro armado que a FURIA consegue jogar de novo de AWP. Teve chance no segundo round, o Tchelo teve dois tiros de AWP que se ele acerta, a gente ganharia o segundo round. Então, essa AWP é muito importante. Ah, caramba! Belo tiro do Tchelo aqui. Ele errou aquele tiro lá do segundo round, mas esse tiro aqui, tão difícil quanto... Belo tiro. 5x2. Olha! Tá louco, hein? Porra! Ó! 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 Toma! Aí! Beleza! Beleza, Skulls, calma! Tem cara ali que tomou o ultimate, né? Tomou. Azedou. Azedou nada, o Skulls segurou. É a kill do round, foi. Toma, calma. 3x2. Ainda tem o ultimate com 16 de HP. Vambora, esse round aqui, velho. Esse round aqui tem que acreditar. Esse é o round que dá pra dar o retake. Ai, um pouquinho mais alto. Um pouquinho mais alto. Temos smoke, Molotov e HE. Vamos lá. Beleza, Fallen. Brota KS, 50 de HP. Perigo. Alguém tem que pular aí, rapaziada. Alguém... Alguém tira essa mira. Se entrar os três querendo matar... Beleza, beleza. 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 Segundo o Brasil tem dois times na IEM Colônia e a Spirit já tá fora. É só isso que eu falo pra vocês. Tem que ganhar mapa, hein? É. Por quê? Porque a Spirit não ganhou nenhum mapa, né? Não, mas a Spirit tá fora, pô. Já tá fora da festa. Nós tá na festa. Nós tá curtindo a festa. Nenhum mapa, exato. A Manoar tá curtindo a festa. A Pan já descolou até um copo de água, Pocão. Até mais, pô. É. Beleza. Beleza. Nada. Guardou, 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 guardou. 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 Na verdade, Pocão, a Pan, ela conversou com um amigo, né? O único, tipo assim, ela chegou num conhecido da festa, que era a 9Z, e falou, salve. Tá ligado? Salve. E aí, né? É, mas esse amigo já foi embora e o Furio ficou, né? Uhum. Maestro. Pan já é top 9 do mundo ou top 12? A gente tava nessa discussão, velho. Cara, é... É, não sei como é que tá a discussão, mas tá... Tá ali, né? Tá ali. Eu tentei virar pro Gal e, tipo, apertar a mão no top 10, ele não quis, velho. Não quis, não quis. O Gal que é o quê? O top 9? Top 9. É, é isso. É, é isso. Vocês viram prometendo 10, velho. Normalmente é a constância que vai acabar definindo aí quem que é o 9, né? Mas... É que aí alguém vai falar, pô, não é o 9, é o 10. Não é o 10, é o 11. Aí vai ficar... Eu acho que é todo mundo top 9 empatado, que nem o judô, dá duas medalhas. Legal, legal, Gal, legal. É todo mundo top 9, se não teve a disputa. É todo mundo no melhor lugar, velho. Cacirado. Cacirado. Ultimate. E aí azedou. Mais um round aí, domínio, né? Domínio fundo. Round rápido da Liquid. Peak da Liquid aqui. Estamos com dificuldade nesse comecinho aí de Dust 2. Ah, e HE. Ia até matar. Ia até matar. Tá, mas o bom que não matou, porque aí também poderia ser que a gente quisesse ir no 2x3. Vamos guardar essas, né? A W, M4. Capocão, se não tem, eu sou da teoria, se não tem algo oficial que fala quem é o 9, quem é o 10, quem é o 11, quem é o 12, todo mundo é top 9, tá ligado? Justo, justo. Não é, se não tem algo oficial dizendo que você é o 12, o 11, o 10 ou o 9, você tá ali, do 9 ao 12, você é o top 9. Pra esse campeonato, todos vão ganhar o mesmo ponto, né? Não é? O ranking da Valve vai dar o mesmo ponto. Mesma premiação. Mesma premiação, é isso. Mas aí seria legal, né? Se o FURIA vencer aqui, é pra FURIA e PEN estarem no top 9, né? E isso, exatamente. E hoje, hoje o último jogo do dia, a PEN GAMING gostou de conversar com um amigo e vai conversar com outro amigo nessa festa, né? É. E outro que também não costuma, né? Não costuma ficar até umas horas na festa, não, viu? Você vê que os esquisitos estão se encontrando na festa, né? Não vou sentido, né? Mas é o rolê, velho. Ah, quantos pontos tá bom? Eu acho que já não tá bom, né? Agora aqui, a gente torcer pra FURIA ter melhorado esse TR, que foi um TR que teve dificuldade contra a Liquid, contra a Imperial. Mas fazer esse 5, né? Faz o 5, depois ganha um pistolzinho. Tem aquela pressão de placar, né? De repente, que você tá na frente, você começa a pressionar o adversário. Vamos ver. Eu tô pelo cinquinho aqui, tamo armado, bem armado. 5 e o pistol, né? 5 e o pistol. Beleza, na fly ali, né? Tava com a AW pra dar o pique. Vai devolver ali pro ultimate, AW. Tem Molotov no JKS. Pega ele, pega ele! Pega ele! Sai atirando pra ele dar uma travadela no pulo, velho. Aí, ó. A AW já tá com o ultimate. Nossa! Ai, ai, ai. 4 e 5. Empecado ali a primeira kill não ter ido pro Cello. É, já saiu melhor. Aí, a Liquid já não deve tá... Já deve tá valendo a pena aí, né? Não ter picado a Anubis, que perdeu o pique pra fúria aí de Anubis. Trocou a Anubis pela Dust 2. Tá abrindo aí um 7x3 mesmo, perdendo o pistol. É acreditável. Essa fase aqui ainda vai até quarta, né? O stage 2, né? É hoje, amanhã e quarta. Não, até amanhã, acho. Até amanhã? É. Certeza? Quarta é o break, é isso? Na quinta? Quarta e quinta é o break. São dois dias de break. Ah, são dois dias de break? Dois dias de break. Um dia que é o break, break mesmo pros jogadores, né? E o outro que é o midiadei deles no playoff. Fallen, 1x3. Ganhamos, porra! Acabou o tempo, Fallen! Que beleza! É isso, pô. Toca aí, toca aqui. Acabou o tempo, rapaziada. Acabou o tempo. É isso, é ponto, né? Nessa altura aí do campeonato, é ponto. Enrolaram. Se enrolaram. Olha aí, se enrolaram. Faz um 5, ganha um pistol, bota na roda de TR. Um ponto custa caro. Fúria 4, líquido de 7. Partida aí, né? Primeira partida de eliminação aí dos dois times. Olha o pick do Fallen. Esse aí é o oficial, viu? Ai! 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 Mookzinha. Hoje ainda tem bons jogos aí, né? Não tem como não ter jogos bons nessa fase, né? Ainda tem Phase Vitality. Depois ainda tem Pen e Demongols, né? Fora os jogos paralelos aí. Estão voltando. Estão voltando, ó. Já tomou. Nossa, ó. E-Kindar fez a abertura. Pressão no Cello ali no Bombe B. A C4 tá no meio aqui, voltando. Ainda não sabe, né? Se vai, se volta. Último round, os caras se embananaram no tempo. Estão girando pro Bombe B. Vai ser no Bombe B de Skulls e Cello. Os dois, né? De MP, foda-se. Os dois ali. O Skulls, ele tá numa posição que vai ter que se deixar, né? O pessoal entrar. E aí ele vai aparecer na surpreendida. Tem por trás ali, ó. O Yuri. Nossa! Olha, agora ele não vai surpreender mais. Aí agora lascou pra ele. Aí lascou. Muito bem entrado aqui do time, né? Da Liquid. Ai, pegamos uma distância ali de MP, foda-se. Complicada, velho. Complicada. Essa MP, foda-se. Até mesmo ali em cima, né? Da caixa ali do escuro. Tem que tá mais de perto. Valeu, valeu. 24, no RMR Américas ali, ficava, só tinha a Fúria. Agora, nesse RMR Américas aí, a gente já tem vários times, né? A gente já tem oito times, né? Do Brasil aqui, Fúria, PEM, MBR e Imperial. É isso. JKS. Beleza, Skulls. Beleza, Skulls. Ganha esse pistol, velho. Ganha esse pistol aqui. Redkens tá no Closed. No RMR Américas já tem oito times. Beleza, Skulls. Boa, Skulls. Boa. Maravilha. Beleza. Ó, oito a cinco, cara. Temos um Guego. Temos um Guego. Oito a cinco. Vambora. Vamos lá. Ganhamos dois pistas, mano. Ganhamos dois pistas. Ganhamos dois pistas. O RMR Américas é só em novembro, né? Eu sei que tá logo aí novembro, né? Mas é só em novembro. É, mas já é meio que pré-major, né? Parece que os RMR agora é tipo assim. Vai ser na China, né? Acabou a RMR, é, já é. É o major na semana seguinte, já. Tão falando que... Tão falando não, né? Saiu oficial, não é? É na China os RMRs. É na China. In loco. In loco. É, fi. F. F total. F total, né? F total. Ó, os caras. Ó, duas Scouts. Quer perder? Quer perder? Eco forçado? Vai fundo. Ainda mais com os caras duas Scouts. Ai, ai, ai. Beleza. Eu tô com medo. Beleza. Nice. É isso, hein? 8x6 e eco deles, velho. Tá vendo? Chegamos, rapaziada, né? Tem muito isso. Ah, pô, qual placar tá bom? Quantos pontos tem que fazer? É meio que tudo depende, velho. Que aí vira o Ralph, você ganha o Pistol, consegue aí o outro time força, você consegue trazer um bom segundo round. O jogo tá equilibrado agora. Eu falei, ia ter jogo. Tá tendo jogo. A única coisa que eu prometi aqui nessa série é que ia ter jogo. Nós não ia vir aqui pra assistir, né? O Brasil fazer 4, 5 pontos em dois mapas. Já estamos metendo 6 pontos no primeiro mapa. E tá acontecendo. Não é só com nós, não. A Spirit ontem foi eliminada fazendo 4 pontos em dois mapas. Acho que foi isso. A Fúria ontem fez 5. Liquid 8, Fúria 6. Nossa! Nossa! 7 de HP, o Fallen, 18, Tchelo. Situação aí, né? Os caras ainda têm uma scoutzinha. Acaba virando... Vamos fundo de novo, velho. Vamos fundo de novo. É, tem que ter todas essas bombas aí que teve no outro, né? As duas Smokes, a Molotov. Flash pra atirar esse primeiro lugar. Só que nós vamos encontrar esses 4 aí. Beleza! Boa, agora tem. Beleza! Beleza, velho! Legal, legal, galera! Maravilha, 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 pô. Sem sufoco. Ó. Mano, tem jogo total, mano. 8x7, é isso, total. 8x7, economia lá no talo, né? Economia do talo. Ah, os caras forçaram, mas com a diferença, né? De que o Ultimate vai ter a W nesse próximo round. Primeiro armado aí, né? Do segundo tempo. 8x7, vambora! Skulls aí, definitivamente jogando muito bem. Comecinho de dia, comecinho de segunda-feira. Bom esse horário, né, Poucão? O Tigrão também agora... Pô, pra quem tá acordando 4, né, Tigrão? 8 já... Ficou bom, né? É, mano. Tá top. Lembra só que outro eu fiquei acordado até os gols do Fantástico. Hum... Eu curto aqueles cavalinhos, velho. E todo amor ao esporte. 8x7, décimo sexto round. Fury aí, né, buscando o empate. Primeiro mapa, primeiro mapa aí, pique da Liquid. É o jogo aí pra eliminação. Quem perder tá eliminado. Quem ganhar tá ali no... Do top 9 ao top 12. É o jogo... Igual o jogo da PEN ontem, né? PEN 9z. PEN 9z. PEN 9z. Gatinha B. Ai, chegou o Twists. Beleza. Beleza, Skulls, porra! Que bem jogado, hein, Skulls. Porra, Skulls. Que bem jogado, cara. Tá jogando muito, cara. De galhar ainda, Poucão. Sem perder vida. Vamos, oito a oito. Pô, Skulls tá voando esse TR aqui, mano. Ele tá, ele tá. E lembrem-se, né? Rolou uma operadina e não rolou? É, é do NAF nele. Não foi? Oito a oito, tudo igual. Eu gosto disso, tá vendo? Por exemplo, aqui, Poucão. Nada contra, né? E nem uma... Não é uma farpa pra ninguém. É apenas um fato, tá ligado? Pô, você é um time de ponta. Você é um time que quer brigar, tá ligado? Contratou. Quando você tá no seu jogo decisivo, num campeonato decisivo, o cara que você contratou tem que ser isso aí, pô. Não é? Justo. Não é? Tem que ser isso aí. E o maestro, ele pediu, né? Que quem entrasse no FURIA ia ser alguém que tinha que entrar pra botar números no time, né? É. Você recebeu, Poucão. É isso. Tem que ser isso aí, pô. Sabe o que é a coisa mais cara do planeta, Poucão? Não. É o tempo, Poucão. Você vai ficar dando tempo? Bonito. Ah, pô. Preciso do tempo. Precisa de dar tempo pra esse jogador novo. Irmão, quem dá tempo é relógio, não é? Pode dar tempo pra ninguém não, porra. Olha o ultimate aí, não é? Olha o Skulls. Jogadores novos, velho. Jogadores novos. É, não. Isso é nesse level ali, velho. Não é? É, é isso. Tem que tá... Você tem que tá on fire, né? Oito a oito. Vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos lá. Um Alves aí, o pessoal trazendo. Mas é, padrão, rapaziada. Padrão. Jogador, né? Oito fúria, oito líquido. E tamo na calma, velho. Ó, tamo na calma. Ó. Ai, ai. Beleza, acertou só o pé. Saiu até barato. Não foi nem aquele que deixou com os oito. Aonde é difícil. Vamos lá, vamos lá. Ó. Tá esperando esse smoke passar? Toma, flash na boca. Beleza. Nossa. Pegou, pegou. Esse Skulls, porra. Caramba, Skulls. Três B e os caras não seguraram, mano. A flashzinha, né? Aquela flashzinha do Fallen tirou todo mundo. A flashzinha veio na boca. Na boca. Teve dois ali de monitor desligado, né? Não sei se o Fuzza pegou o Frag no cara no altar ali, né? Legal pra ir pra terra dele depois. Eu queria ver se o cameraman for God aí é perfeitinha, né? Ia ser legal uma imagem assim da flash entrando. Aquela que você gosta, Tigrão. A câmera aérea, tá ligado? O cara do... Que isso, barulho? É, ex. Pressão, pressão. Ex. Não dá. Não dá. Vai com a truquisa, Focão. Que isso, Skulls? É isso. Operaram ele, não operaram? Operaram ele. Vambora. Beleza. E aí, na Fly? Tava divertido, não tava? Dá a tela do Skulls pra gente aí, ô, cameraman. A lei do ex, né? Lei do ex. São estilos, né, velho? Ainda me... Ex-moral. Vamos escutar o Cid? Não deu. Tá uma... Uma guerra fria ali, né? Tô sentindo falta de um... De um vamo, caralho. Boa, porra. Como é que é, Tigrão? Vamo! Aí, bora. Bora? Porra. Vamo, caralho. Vamo! Vamo, bora. 9x8. 9x8. Ah, não. Beleza, Skulls. Beleza, velho. Ó, 19x10, velho. O que é isso, cara? Caramba. Até o nosso goltezinho aí pro jogo contra a Liquid, de apocão. É isso, velho. É isso. Cara, e tem uma parada, né? Operar o garoto. Tirar o garoto do time, né? Passou, 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 passou. Beleza, Tchelo. Boa, aqui o Tchelo. É nosso. Bombear é nosso. Pegou a C4. Planta pro fundo, garoto. Planta pro fundo. O fundo é nosso. Beleza. Fallen, vai pro fundo. Nossa, o Fallen tá próximo aqui. Calma que o garoto, velho. O garoto vai aprontar. É. Confirme. Tá. Tô com medo, apocão. Beleza. Ai. Beleza. Beleza. Operar o ultimate. Explode aí, Nilby. O que, gente, ele tá fazendo? Ele não foi o round inteiro? Não foi, ficou esperando. Ele ficou esperando o Fallen. aparecer pra picar ele, tá ligado? Porque ele viu que o AW tava da rampa. Ele ficou meio que pra pra, né? É, mas quem tem que ir é ele, não é o Fallen, né? É, exatamente. Se não clicar o Tchelo não aparece. Caramba, vambora, velho. Ai, Nilbaço. Vamos! Nilbaço. Ai, Nilbaço. Olha onde eu passei. É, né? Passamos também, meio ali no meio, meio corajoso demais, velho, nesse round. Vamos que vamos. Pô, tá ruim, velho. Tá ruim. Tá nada, velho. Tá ótimo, velho. O Skulls tá on fire, on fire, on fire. O time da Fúria vai jogando bem. É isso. Competitivo, né? Competitivo, mais uma vez. Time da Liquid aí, né? Que recentemente, volta a dizer, ganhou duas MD3 já da nave. No campeonato antes desse daqui. Ultimate. Nossa, ficou põe de HP ainda. Sobrou vivo, cara. Vai queimar. Vai tomar. Olha o Collar. Vai ficar garoto. Toma também. Olha o Collar. É nosso. É nosso. O cara tá lá no fundo. 3x3, boa plantada. É nosso. Planta pra varanda. Isso. Aí. É isso. Fallen tá com a varanda. Os caras vão ter que pensar. Vai ou não vai? Vai ou não vai? É o 3x3 duríssimo, né? Duríssimo. Olha o tempo que eles estão gastando por causa do Lurker. Tem o Lurker? Não tem o Lurker? E o Fallen na varanda, ele tem esse... Ó. Os caras não vão, não. Não vão. Não vão. Eles estão gastando muito tempo. Mano, a melhor jogada do meta atual. Ó, eu garanto pra você. Se você é profissional, você tá jogando o tier S mais aí do chat. Vou te deixar uma dica, velho. Se você é Lurker, não apareça. Não apareça, Pocão. Se o round tá 3x3, 4x4... Ah, sim. Não apareça. Pode crer. Hoje em dia, os caras tá gastando tanto tempo pra achar esse Lurker no 3x3, 4x4, que se esse cara não aparecer, ele ganha um round. É meio que o... Dentro do protocolo, né? Ah, os caras plantaram. Agora vamos achar o Lurker. Matou o Lurker. Aí vamos pro retake, tá ligado? Às vezes a melhor jogada é não jogar. É. Vai. 11 a 8. Fiscais de estatística aí, tá falando que o Sculls tá 13 barra 1 nesse TR aí. Legal. E depois da operada, os fiscais de estatística conseguem dar? Quanto ele tá? Pós-operada? Vou deixar pros especialistas aí. Legal, hein, Fúria. Pô, que legal, velho. Vamos lá, velho. Vamos lá. O professor, cara, jogando, hein? Jogando. O professor trouxe os saudos. Apesar de a gente ter feito poucos saudos de CT, muitos vieram por essa data do professor. Sim. E aí de TR, Sculls era da... Toma. Ai, ai, Yuri. Dual AW, hein? Dual AW? TR aí. Qual o plano aí, Tigrão? Uma glória. A de TR é meio complicado, hein? Legal, né? Então, plano original, né? Opa. Opa. Nossa. É. Queimou ainda. É, agora como é que é, hein? Troca os dois AW. É um pouco complicado por causa disso, velho. Ó. Tem um Cacerato de AK. Beleza, Cacerato. Ele troca essa... Troca essa AW. Troca essa AW aí, vai. Calma, cara. Nossa, Cacerato jogou muito, velho. Nossa, Cacerato jogou muito, cara. Caramba. Esse é o original, hein, moleque. Esse é o original. Nossa, ele jogou muito bem, velho. Mas é isso. Vamos nessa, velho. Um round dos caras, né? Os caras também vão fazer alguns rounds, velho. Mas jogou muito bem. Muito bem aqui, Dara. Acaba que ele também acabou entre os dois frags, porque ficou os dois lá pelo escuro, né? Então, mas aí, Tigrão, é... A gente, pô, Dust2zinha, você tem dois AW, tá ligado? Um minuto e oito, tu tá entrando nessa B, não é uma parada de mais, tipo, tá ligado? Tô entendendo muito que os seus entries vão funcionar, né? Não é? O primeiro contato vai funcionar, porque se não funcionar... Esse dual AW é mais uma parada de, pô, vamos na calminha, tentando punir os vacilos dos caras, os avanços dos caras, não é? Um negócio mais de... Vamos dar um pra ficar pelo meio, o outro pra ficar pelo meio. Isso. É um negócio mais de... Mas tudo bem. 11 a 9? Dois roundzinhos, rapaziada. Dois roundzinhos. Dois roundzinhos nós vai achar, né? A economia não tá ruim, né? Economia aí, vamos dizer que tem pelo menos pra mais um round. Se plantar a C4 ainda, beleza. São dois no Bomb B, três ali pela varanda. Já tomou... Hum, o Skulls acabou tomando ali o pique do Twists. Errou o tiro, ultimate. Tiro importante aí que ele errou. Ai, o cara tá aí, pega ele. Pega ele, ô Veneza. Glucado. Dois x4. Dois x4. É matar, é matar o JKS. É difícil, mas se matar ele tem round. Mas é difícil. O Cacerato vai olhar. O Cacerato vai olhar. O Cacerato vai olhar. Já não mata mais. Aí já não mata mais. Ó. Aí já não mata mais. Falando, tô falando. Ai, ainda acertou. Valeu. 11 e 10. Não, rapaziada. Pior que, cara, por mais que o JKS não tenha sido eficiente, porque ele não conseguiu pegar nenhuma kill e aí ele pegar uma kill, ele ganhou o tempo necessário pra esse backup chegar rápido, velho. O Abaixadinho ficou, né? Ele tentou, mas ele tentou depois que o backup já tava ali coladinho, então... Respira nesse palco agora. Respira. Respirar, respirar. Vamos embora. Jogo decisivo aí, né? Jogo sendo decidido nos últimos rounds. Fúria 11, Liquid 10, vigésimo segundo round. Ai, chegou um pouquinho... Não! É, a gente tá na dúvida, tá na dúvida aí se o ultimate tinha entrado, se não tinha entrado, vai limpar a parte do escuro aí, né? Tem alguns procedimentos aí nessa Dust 2. Isso aí dominando os lugares. Sim, x5, x5, vigésimo segundo round. Quem sabe, ó. Flashzinha se escondeu. Ó, tá num timing bom o cello. Vai ter a chance, ó. Hum... Aí a AK foi... Talvez a AK tivesse dado, a galera não deu. Quebra a gente aqui, ó. Quebra a gente aqui, ó. Beleza, Yuri. Calma. Tá queimando, bicho. Nós vamos trazer ainda esse round. Nós vamos trazer ainda esse round. 3x4, já trouxemos um round de 4x5. A gente tá afunilando os caras ali, ó, no Bomb B. Tá tudo na mão dele, ó. Skulls. Skulls. Caramba. É pior que a Liquid se adaptou bem, né? A FURIA chegou a fazer 7x0 no Ralf. Como a gente falou, ficou faltando um pouquinho do CT, né? A FURIA não tá fazendo um mau TR. Hoje em dia a gente vê pelos resultados que é difícil você fazer 7, 8 rounds de TR. A FURIA já fez 7. Vamos lá, vamos fazer pelo menos 8 pra levar pra OT. Vamos, vamos. Merece, velho. Vamos lá. Cara, ó, essa aqui é o gol. Nós ganhamos rounds de 10 e 11, nós estamos fazendo o caminho de volta para esse jogo, certo? Focuse no jogo, veja você quando nós ganhamos rounds de round e vá para o próximo. Ok? Aí, ó. Aí. É o coach, né? É provável. É o coach. Porra. Beleza. Ai, beleza. Peguei ele, peguei ele, peguei ele. Beleza. Valeu. Cadê? 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 GG ou OT. GG ou OT. Map point aí pro time da Liquid. Eu vou pedir esse round aqui. Eu vou pedir esse round. Vou pedir no meu round. Tchelo. Tchelo. Beleza. Skulls. Twists. Não, deixa ele aí, deixa ele aí. Deixa ele aí. Ó. Beleza. Bombear é nosso. Vamos levar para a prorrogação isso aqui. Não vamos perder esse mapa não, velho. 3x2. 3x2. Bombe. Ah, é nosso? Nossa, tomou uma flecha na boca, mas o cara também tomou uma flecha na boca. O cara se auto-fechou. Caramba, aí tá fechado, ó. Tira a cara, professor. Tira a cara. Vou pôr a cara com a flechezinha. Que bonito. Vamos. 12x12, rapaziada. Boa, 12x12. Jogaço, hein? Jogaço, velho. Jogaço aí, Ken, né? Beleza, cara. Vamos, vamos. Brasil. Pocão, ontem sofremos muito. Para achar a hashtag, velho. Você que tá muito próximo aí do velho Vamp, qual a hashtag de hoje? Caralho, pior que eu sou ruim nessa hashtag. Eu vou dar uma olhada no chat aí e vou trazendo as opções, velho. Mas tinha que ter, né? Vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos lá. No outro jogo que a gente até esqueceu que tava rolando, VP 11, Falcons também 11. Aqui, primeiro round aí, né? Da prorrogação. Primeira prorrogação. Primeiro round. É, não adianta criar aí a hashtag. Tem que usar, pô, cão. Tem que usar, porque aí estamos, né? Tem que subir segunda-feira, dá pra botar aí nos trend Hopkins aí. Caveira no gal. É, fio. Caveira no gal, velho. É. Mas a hashtag é do dia ou dessa partida? Eu acho que tem que ser do... Quer fazer o dia da partida? Eu... Eu não sei como é que funciona a hashtag. É. Eu tenho cinco anos. Dá pra fazer uma partida. Depois a gente lança outro, né? Com audiência rotativa. É bom, né? É bom, é bom. Hashtag, eu tô de hashtag. Caveira no gal e esquenta no gal estão sendo os mais velho. Os mais... Esquenta? É, eu tô lendo os que estão sendo os mais utilizados, velho. Tem alguns trolls também, né? É. Eu tô tentando ler o que é. É, tipo, hashtag tapa na pantera, hashtag Bob Shalton, hashtag velho. A que acabou não vão ser utilizada, né? Eu tô tentando ler as que... É. Odeio o futebol inglês, pocão? Não, pô. Muito pelo contrário. Eu amo futebol de qualquer país. Eu gosto do esporte. Quem é Bob Shalton, pocão? Ai, cara, não começa. Não vamos começar, cara. Não vamos começar. Ó, esquenta no gal ou caveira no gal, cara, tá? Esquenta no gal ou caveira no gal, velho. 13x12. Bob Shalton não. Sir Bob Shalton, tá? Shalton, que eu não sei se fala Shalton. Eu tenho uma dificuldade aqui do R ali em inglês, mas... Shalton. Isso é uma marca de cigarro, tirão? Parece, mas não é, galho. O crack inglês. Deu uns 20, eu acho. Ué, mas tinha TV na época? Tá gravado? Ah, quem tava lá sabe. Sim, X5. JKS? Vamos, vamos, Fúria. Não adianta levar a sua pra prorrogação, não. Na Fly? Dual AW aí? Ai, na Fly. Na Fly. Na Fly. Na Fly. Na Fly. Na Fly na pausa, 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 pausa. Vamos escutar, vamos escutar. Respirou, respirou. Ah, respirada. É, 14 a 12. Precisamos fazer esse round, né? Precisamos fazer esse round. O Fallen tava falando sobre o domínio varanda. Realmente não tá dando certo, até também por mérito da Liquid. A Liquid tem variado bastante. A gente vê que nesse último round o domínio varanda deu certo. O que não deu certo foi a entrada, porque a Liquid recuou. E tava esperto ali pra ser entrada varanda. Então, realmente é um lugar da Liquid que tá indo bem, né? Talvez tentar ir pelo fundo ou ir pra meio B. Um pontinho, um pontinho de TR. O mapa, ele vira meio CT ali, né? Com essas dual AW. Muita economia CT. Pá. Toma um pontinho de TR. Pô, mal começou o dia. Eu já gastei o meu, velho. Puni ele. Puni ele. Ah, e puni ele, Skulls. Beleza, não tomou dano ali. Molotov. Tirou de posse. Ah, ultimate. Ultimate. Tão tudo macumunado aí, ó. Tão tudo macumunado esses CTs aí. Tô jogando juntinho. É flash. Beleza. Fola, hein, cego. Beleza, Skulls. Beleza, saiu vivo. Saiu vivo. Bombe B é nosso. A gente só não sabe disso ainda. Ultimate conseguiu a kill. Vamos entrar no Bombe B, ó. É o Cacerato ali ainda, hein? Tem um ultimate lá já no Bombe B. O Yuri tá esperando esse avanço. Tá, tinha o Cacerato, mas tem o Yuri, consegue a kill. É agora, velho. É torcer. Erra um tiro, ultimate. Isso, isso. Isso, nada. Pega ele. Pega ele. Pega ele, Yuri. Caramba, ele joga. Ele joga, filho. 3-0. A gente teve boa chance nesse round, hein? Esse 2x1 era importante. Caramba. 15x12. Comunicação. Nossa senhora, ainda bem. Tchau, tá. É, eu saio vivo. 12x4, 15x2. Ah, dá pra trazer. São 3 pontos de CT. Esse CT aí, né? Full, utilitário, AW. Tudo indo aí direitinho. Olha lá, Fallen. Dá pra trazer. São 3 pontos. Beleza. Jogou o utilitário ali pro Celo. 15x12. 1 minuto e 2. Estava atirando na granada ali na base, né? Pra não precisar passar o jogador por esse meio e ficar arriscado pra ele, velho. Toda logística aí, né? De guerra. Três pontinhos, velho. Três pontinhos, velho. O primeiro aqui já tá... Nossa, Skulls. Aí é difícil, hein? Aí é pra quem tem mira, hein? Aí é pra quem tem muita mira. Beleza. Ele tem, ele tem, pô. Ele tem, ele tem. Ele tem. Eu gostava de ver. Difícil é se fosse eu, pô. Eu... Quando eu cobria a V, Apocão, gostava de fazer essa função. Saudades de ter mira, viu? Nossa. Beleza, Skulls. Beleza, Skulls. Pô, é bonita a mira dele, hein? Ele tem, ele tem, ele tem. Que bonito, Skulls. Que bonito, Skulls, que bonito. É muita mão, velho. Ele tem, velho. É. Caramba. Dois pontinhos, rapaziada. Dois pontinhos. Dois pontinhos. Ó. É só Moringa, velho. Só Moringa. Até esse segundo aí, né? Que não deu HS, mas começou com HS ali. Muito bem, velho. 15x13, Skulls. Nossa, Skulls passou ali, né? Pagou o pedágio. Nossa, vai ter... Vai ter... Tá na mão do Tchelo. Tá na mão do Tchelo aqui. Tá. Vamos lá. Ui, é quase, professor. 5x4. Deu uma zedadinha. Mas vamos ter fé. Vamos ter fé. Vantagem aí do round. É do time da Liquid. Tem um na Fly aí com meia-vida. JKS também. O Skulls, né? Tomou aquele... Pagou o pedágio ali de passar no Bombe B no começo do round. Temos dois ali, né? Agora quase três nesse Bombe A. E é pra lá que aparentemente a Liquid tá indo. Nossa, se fechar tudo pro Skulls, aí acabou, velho. Se eles voltarem e forem lá pro Bombe B, vai ser azedo pro Skulls segurar todo mundo com 26 de HP. Mas vai ser quatro em fundo. É, vamos lá. É que controle da varanda, você consegue ouvir bastante a rotação. Eu achei que a Liquid ia entender que tava 3 pra A, mas parece que eles não entenderam graças a Deus. Nossa maior chance, eles tão indo no lugar que a gente tá em 3. Cara, e olha uma Fly abrindo fundo de AW, né? Assim, de AW não, com a C4, né? Primeiro cara ali de AW abrindo com a C4. Ai! Ele viu, pelo menos ele viu. Ai, eu merecia, velho. Beleza. 3x3. Tamo no round, tamo no jogo. Ai. Esse maluco é bem bom, velho. Bem bom jogador, viu? Muito bom. Bem bom jogador, velho. De AK, de AW, velho. Ele e o Skulls jogaram demais esse jogo, velho. Completão. Esse round aqui, eu não entendi nada desse round, velho. Na morra. É, valeu. Valeu. Ela avançou, mas não avançou. Aí foi recuar, mas aí já era meio tarde. Será que vem rushar? Se vier, será que eles vão segurar? É agora, senhoras e senhores. Três caras dos... Ó, quatro A, né? Praticamente aí, porque tinha um terra. E aí deixaram ali, né? É o rush atrasado, ó. Toma. Toma. Melhor rushar do planeta. Melhor rushar do planeta. É impossível segurar esse piso, pô. É impossível. É impossível. Aí, ó. Vambora, pô. Vambora. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. O Apocão gosta, né, Apocão? Ele gosta. É, porque pelo menos a Liquid tentou, né? Fez quatro A, o primeiro do respawn de dual e etc, né? Pelo menos a Liquid fez algo pra tentar ganhar desse quatro... Desse rush A. Mas às vezes, né? É isso. O detalhe que eu gostei muito aqui foi a parada da pausa dramática, né? Vamos segurar esse rush A. E os caras chegam lá. Ih, não é rush A. Os caras entraram. Tá ligado? Teve uma pausa dramática, né? Teve, né? Um timing diferente, né? É. Mas é God, velho. Por isso que a gente, né? Gosta do CS, né? Porque dá pra essas coisas acontecerem. A Liquid imaginou que a CA fortaleceu A e mesmo assim perdeu. Aí, no momento que eles talvez, né, hesitaram de... Ixi, não vai CA. Então toma, né? Então toma. Vambora, velho. 1x0. Vamos começar aí, né? O seu pique. Mapa aí bom. Comecinho de terra. Às vezes é difícil. Vambora. Aí, vambora. Voltamos, ó. Desculpa, pois. Desculpa, desculpa. 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 É, desculpa. Desculpa. É, querem manter a energia aí pro alto, né? Querem manter a energia lá no alto. Ecozinho do time da Liquid. Fúria, 1. Liquid, 0. Tinha o pistol. Tinha até esquecido, mano. Ganhou, ganhou. Foi o... Rushar. Rushar com delay, né? Rushar com delay. Beleza. Passamos ali as smoke. Tem, né? Duas... Duas eus ali na mão deles. Liquid, 0. Fúria, 1. Segundo mapa aí. Importantíssimo começar aí, né? Bem. Fazendo esses 2x0. E como é eco seco dos caras... Aproveitar pra não perder a arma, não, velho. Perder ali, né? Perder nenhuma arma. Opa, vazou o pezinho. Não vazou? Não. Beleza. Nossa. Nossa. Cara, o professor correu com a C4, velho. Humilde. O professor, velho. Humilde, humilde, humilde. É isso. Não sabe da onde tá vindo o tiro? Corre, apocão. Corre com a C4. Se a C4 podia cair lá embaixo, vai saber o que ia acontecer, velho. Não fica tentando descobrir de onde tá vindo o tiro, não, né? Bora. Opa. Todo espertinho esse ultimate, hein, mano? Ele é bom, velho. Não dá nem pra ter muita raiva, pô. Beleza. Molotovamos. Não perdemos aí, né? Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá. Olha lá. Toma, ultimate. Deixa aí, ó. Olha lá. Aí, que beleza, beleza. Vambora, velho. Vambora. 2x0. 2x0. Achei que ele ia tentar clicar na bomba pra ver se, né, enganava pelo menos alguém pra morrer na C4 com ele. Mas aí foi isso, né? Ele tava eco seco. Por isso que ele foi meio que de qualquer jeito pra ver se ele tirava uma arma de alguém. É, até na explosão, né? Fazia alguém explodir junto com a C4, né? Ele é inteligente, velho. Olha o liquid do meu método que eu fúria. Olha aí. Meia compra. De tanta tendência. Oh, você viu o primeiro no Brasil essa daí, hein? Você viu o primeiro no Brasil. Faz o F, né? De fúria. É. Cacerato. Legal. Não. Porra, aqui. Nossa senhora. C4 é deles, mas... Nossa, batom varado. C4 é deles. Estamos subindo devagarzinho. Vamos recuperar essa C4. Nossa senhora. Ultimate já tá de galhar. Pô, parecia que tava tão legal a hora que os cara tava no miolo ali e a gente tava indo. Beleza. Galhar maior do que MP, foda-se. 2x2. Eles largaram a C4, né? A Liquid fez uma... Essa é a kill. Essa... Ai. Três kills pro ultimate. Bora, Yuri. Pega ele. Pega ele, Yuri. Beleza, Yuri. Ah, mas é uma piada. Pô, cara. Tá uma piada, mano. Pô, qual informação? Que pecado, pô. Caramba. De M4, Twitch não teria feito esse frag. Caramba, velho. Não é possível, velho. Nossa, ele só virou e cara, velho. Só virou, velho. Ele só virou. Mas você viu o primeiro tiro passando na lateral dele, Apocano? Sim. Boa. Cacerato consegue a primeira kill. Ultimate. Tá aí, espero que seja a mula do Cat aí, ó. Beleza, mula do Cat. Nossa. Pedágio ali do Equindario. Tá bom, tá bom, velho. Beleza. Tirou um pouquinho de cada um. É, só que aí chegou o JKS. Cara, mano. Os caras estão abrindo sem respeito, hein, mano. Caramba. Eu não tinha visto que o Twist estava perto ali, por isso que acho que ele foi meio que nessa... Caramba. Dois a dois, velho. Trocar round, né? Fazer aí. Resetor. Trocar round. Respirar. Ir devagarzinho. Buscando aí o nosso... Pegar o momento de volta aí pra nós, velho. Quem sabe aí achar um round milagroso. Né? Esse round aqui, plantar a C4. Vai tentando aí a trocação. Twist. Consegue a primeira kill. Acerta o tiro ali pra cima do Chello Ultimate. Na mão do Yuri. E aí, né? A virada. Três pro time da Liquid de CT. Dois pra nós aí de TR. Começo ainda, né? Começo de segundo mapa. Primeiro mapa. Quem tá chegando agora foi Dust 2. Pique do time da Liquid. Foi pra prorrogação. Jogo bom. Jogo equilibrado. E agora é o pique nosso aí. Nossa. Quase o Yuri. Ekindar matou o Kacerato. Kacerato que tem, né? Um bom aproveitamento ali na porta. O cara continua batendo, ó. Pegaram o kill. Estão na vantagem. Continua batendo. E valeu a pena ali matar o Skulls na avançada do Twists. Não tão deixando a gente, né? Ficar tranquilo no round. Não tão deixando a gente ter tempo pra executar. Calma pra executar. Beleza, Tchelo. 4x3. Quem sabe? Vai. 4x2. Tem aí, né? Fallen e Yuri. Os dois têm bastante vida. Vai ter que esperar pelo erro aí, né? Do time da Liquid. De a Liquid é mais sobre a Liquid errar e a gente aproveitar esse erro aí, ó. Errou. Ah, o segundo é difícil errar. Passou só o Fallen. Na Fly tá esperando. E aí o teammate foi buscar. 4x2. Pause. Baixou a pressão? Pause. Baixou a pressão porque a FURIA começa ganhando pistol, né? Tá num momento ali de 1x2 e rápido, né? Cinco minutos atrás tava 2x0, 1x2 pra gente. Agora tá 4x2 pros caras. Então tem que dar uma acalmada porque ainda tem muito jogo. Não pode deixar um round e um começo que poderia ser melhor abalar pro resto do jogo inteiro. Bora, de novo aí, né? Eco nosso. Ah, tem um Tech Ninezinho, aquela tática da FURIA no bombear, que vira e mexe quando a gente tá precisando voltar pra partida. Aí entra, velho. Fizemos aí, ó, variação. Na Fly conseguiu a kill. O Easts também. A C4 já ficou. Toma! A C4 ficou ali pra parte do rádio. Fallen vai aparecer da rampa. Quem sabe, né? O Yekindar tá esperando ali alguma coisa. Tá de lado pro Fallen. A gente não sabe disso, ó. Mas o Yekindar chegou a ficar do lado aí, ó. De lado pro Fallen. E ele joga com a mão esquerda, talvez até a skin ali atrapalhe ele um pouco pra ver se do jeito que ele tá ali... Talvez até atrapalhe um pouco ele. Aí. Aí. Valeu. Tudo na mão de Yuri que tá lá embaixo também. 5x2. Resetou. Resetou, né? Começar agora a voltar a pontuar a FURIA. 5x2 já pra Liquid. E vamos nessa. Lembrando que os dois times já jogaram uma NUK, né? A NUK no play-in. E a Liquid ganhou de 13 a 11. Então foi um mapa muito equilibrado. A FURIA fez 5 pontos de TR naquele jogo. Então, vamos tentar aí basear mais ou menos nisso e melhorar o CT. 5 pontinhos? 5 pontos foi o que a FURIA fez no jogo do play-in. Beleza, Skulls. Vamos pro pelo menos 5 pontos, então. Bora. Ultimate. Menino é bom. Menino é bom. Desencana desse cara. Desencana desse cara. Vai pro outro. Vai pro outro lado. O menino é bom, velho. Vamos ver quem dá. 4x3. A vantagem aí passa pro time da Liquid. Oitavo round. 1 minuto e 20. Beleza. Trade. Só que aí já foi 6x2. Sem muita massagem aí. Tignão abalou, Tignão. É legal. Tô digerindo, velho. Tem o round de... Então a gente tem que... A galera do chat ajudar aí. Tem que ter um termo. Que às vezes round chave. Round crucial não é o suficiente. Naquela Dust2. Juro pra você. Foi aquele round. O segundo round. Do Shell de AWP pós 1x0. Aí você já perde o momento. Aqui é o cut do Twist. Perde o momento, tá ligado? A gente perde esse round do momento. JKS. Tudo na mão do Cello. 7x2. Voltamos até armado. Agora tem que fazer. Agora tem que fazer. Tem que achar os 5, apocão. É os 3 diretos. Tem que achar os 3 diretos. Agora vai ter que fazer todos. Ó o City falando, ó. Fico nos rounds que eu não tô, tipo assim, falando que aqui já era. Mas a gente se complica, saca? Tipo, se não perde um ou outro ali, a história se desenrola completamente diferente. Não, você tá certo, cara. Que você tá falando, né? Ambos rounds que você falou são rounds de início de jogo. E os rounds de início de jogo tem um impacto financeiro muito maior, né? Tá certíssimo, pô. Gosta de F1, Tigrão? Com certeza. Mas com qual frequência, tá ligado? Porque hoje é segunda, né? Todo dia tem algum conteúdo de Fórmula 1 aí, cara. Então daqui a pouco eu vou te dar um conteúdo de Fórmula 1. Sete a dois. Não, eu vi o... Não, não, sim. Eu vi o documentário do Stephen Curry. Eu gostou? Eu vi o documentário do Stephen... Gostei, gostei. Ultimate. 5x4. 5x4. 5x4 ali, né? Dele. E agora ainda tá numa posição. É, dá pra tradar ali. Mas aí ele mudou de posição. Fez ali a bagunça toda. E o Cacerato, né? Cacerato, os cursos bobeavam guardar. Pra dar o tempo. Tigrão, você que gosta de F1. Tá ligado? Pensa numa corrida de Fórmula 1. Numa volta. Um piloto favorito seu, tá ligado? Bob Shalton. Um piloto aí. Nick Lauda. Vamos lá. Fung. Fung, tá ligado? Fung. Ah, aí Tigrão. Você vira e fala assim. Pô. Naquela primeira curva, ele errou a entradinha ali da... Não sei dos termos. Da Shinkane. Tá ligado? Só 0.2. Na segunda curva, ele errou um pouquinho do traçado ali. Tá ligado? Mas 0.1. Aí ali na outra curva, ele freou um pouquinho mais cedo do que deveria. E aí Tigrão. Não é uma questão de um round aqui ou ali. No final, tudo isso vai dar que ele tá dois segundos atrás do cara que tá lá na pole position, entendeu? Porque a cada curvinha que nós vai fazendo, que é cada round é uma curvinha. Cada round é uma curvinha. Cada round é uma curvinha. Cada curvinha que a gente vai fazendo, a gente erra um pouquinho. E aí lá no final da prova, os caras tiram a vantagem nossa, tá ligado? Então você tá muito correto de falar. Eu sinto que é um round aqui, um round ali que faz a diferença. Mas é o milésimo. E isso no final das contas, o que quer dizer? Porque a gente é um piloto ruim. Twists. O piloto bom não tá acertando, não tá errando as curvinhas. Não tá errando, não tá errando a aceleração. Não tá errando a hora de entrar, de sair. Não tá errando a shinkane. Ué. Na fly. É, a gente conversou isso outro dia, né, Gal? É a hora de frear, a hora de acelerar, né? Como pega a tangência na curva, né? É isso. E aí, parece no final, Tigrão, que é... Que é no detalhe, tá ligado? Mas é o conjunto do conjunto do detalhe que faz o seu tempo final na prova, velho. Esse seu tempo final na prova, a gente tá... Dá pra ver a diferença assistindo, né, os campeonatos. Tem gente que cola pra assistir só os Jogos do Brasil e tá tudo bem, né? Mas quem tá assistindo todos os campeonatos, inclusive os campeonatos que nem tem time brasileiro, no caso, que foi a Blast, dá pra você ver, tá ligado, velho? Dá pra você ver exatamente, inclusive, aonde que a gente tá errando. O milésimo, a curvinha, o detalhe, e que cada vez mais, pra você pegar o top 9, aqui vale top 9 do mundo. Pra pegar top 9 do mundo, errou essa curvinha? Tá fora, tá fora do Q2, tá fora do Q3. Ah, mas errei só no negócio... Tá fora, meu irmão, tá fora. Aqui a gente não tá falando do play-in, da fase de grupo, do qualify. Aqui a gente tá falando do bagulho mais foda que tem no CS, velho. O Tonk tá fora, tá ligado? A Spirit tá fora. Não é hora de errar a curvinha, velho. Nossa. Ó aí, tiraram tudo, velho. Depois do tempo. Depois do tempo, vão punir. Tem 50 de grana e o outro com 100, velho. É? É? Uh, agora ficou duro, velho. Ó lá. Pro último round aí, ó. 9x2, sendo que abrimos 2x0. É, foi do clutch, do twist, não sei mais. Ultimate. Se bobear, rodamos naquela curva, tirão. E não percebemos, velho. Fumpa brita, mano. Fumpa brita. Ó, nossa, última bala. Ai, vai ter que fazer o CTzão perfeito. Vai ter que fazer o CTzão perfeito. Valeu, valeu. Segundo tempo. Segundo mapa. Cacerato, beleza. Pô, subiu um paredão legal, velho. Vamos subir um paredão. JHS. 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 Passou. Beleza, ainda matou. Na fly, matou o JHS. 2x1 Cuidado, ele é perigoso Ele é perigoso 10x3 Vamos embora Temos um juego É, vamos lá A gente ganhou bastante os pistons Mas acabou sempre ali Ou perdendo o forçado Ou perdendo depois o armadinho Vamos ver agora se a gente consegue abrir Esse pistol E realmente fazer esses 3 primeiros Vamos embora Tem aí umas Eagles Uma Eagle do Ultimate Vamos perder a arma Ai Ah, Ultimate Ele é bom, velho Tá maluco Tá uma fome, hein? Chegou ali Chegou ali Falou Epa Epa Tchelo Beleza Pulando, né? Pulando Vamos meta 10x9 Pulando, velho Beleza Nice Galera, vamos lá Chegou o momento de ficar dramático Esse Echo Você� Epa Que Olá, vamos lá Vambora, 10x4, 10x4, é aquele primeiro tempo que não foi tão bom e os caras ganharam pistol, tá ligado? Vambora. É, vamos trazer esse primeiro armado, velho, importante. Temos uma W. Ai, quase. Pegaram, Yuri, fall and devolve. Ai, pegaram o Fallen, no finalzinho ali ele tava quase entrando, pra debaixo do Cat, 4x3, 1 minuto e 11. Segundo tempo, segundo mapa, jogo decisivo, né? Partida de eliminação aqui do estágio 2. Nossa, e aqui no ar. Ah, e aqui no ar, ele tava com a C4 ainda, era uma kill. Pra ficar 3x3, C4, nossa. Caramba, e aqui em dar? Quistis. Vai aí, né, guardar essa W. 11x4, azedadinha de leve, velho. É, o Celo vai tentar guardar essa Alpe, e acho que a Fúria vai comprar, né? Vai comprar tudo no 11x4, e aí fica com obrigação de vencer o próximo round. Tem que ganhar, senão... A Fúria vai comprar, né, guardar essa Alpe, e aí, guardar essa Alpe, e aí... E aí... E aí... 11x4. 11x4. É, a Fúria vai comprar. Deu pro ouvir ali, né? Me dá uma MP9. A Fúria vai apreciar o Wii e tá certo. Vai pro tudo ou nada, né? É, tá 11x4 o jogo. Tem que quebrar a economia da Link de tentar, né? Tem que tentar. Tem muito o que fazer. Lembra? Deu uma MP4 ali pro Cacerato. Outra pro Yuri. É a condição, né? Tem condição de vitória no round. Tem o kitzinho no cello. Ninguém quer pedir esse round, não. Já fomos. Ainda tem jogo da Ben. Eu já pedi o meu, velho. Já pedi o meu pro OT do primeiro mapa, velho. É, cara. Foi uma ótima pedida, inclusive, ali. Nossa. É agora. No apagar desse smoke aí, ó. É, caiu o Fallen. Acabou ficando. Ah, JKS. JKS. Aí os dois M4 não jogou, tá ligado? Aí nós tem dois M4. Os dois últimos a ficar vivos é os dois M4. Os dois M4 ganham. Doze a quatro. É, uma melhor de três, onde ganhamos os quatro pistos. Realmente não tem muito o que dizer, Gal. A gente aprendeu hoje que o Liquid é melhor que o Fury. É, esse Liquid, os caras estão... Eles estão bem, velho. O time da Liquid aí... É... O cara da Liquid aí tá... Quem assistiu a Blast já tinha tido uma pequena prévia aí, né? Que tava... É GG ou é OT? É OT ou é GG? Fallen consegue a primeira aqui. O Cello tá com um custo de HP. Match Point, né? São oito Match Points aí pro time da Liquid. 4x3. Eu já deixei avisado que vai ter Fúria contra a Liquid no RMR e o Fúria vai ganhar. Tá? Legal. Já fez isso aí diante e mal. Legal. Vem com calma, velho. Tem tempo. Tem round. Twist, 3x3, 28 segundos. Quem tem que vir é os caras. Eles estão vindo. Caiu. O Kacerata ainda conseguiu 2x2. Conseguiu a kill. O problema é os dois, né? Tão no bomb aí. Ao contrário, não tem kit. Vai pegar AK. Duas AKs. Um sonho. Não tem aí, né? O kitzão. Mas tem muita mira, velho. Kacerata e Skulls contra Ultimate e Ekindar. Pode ser aí, né? O último round da Fúria, né? CM Cologni. Evento principal. Opa. Ah. É, valeu. Opa. 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 Opa.